Bem-vindo ao canal Pada, OnePlay, quem fala com vocês é o Padão e galera é o seguinte, muitas mudanças aqui no mapa de Fortnite, eu quero mostrar pra vocês aqui algumas coisinhas, aqui por exemplo já é uma mudança, foram as Indústrias Starks que chegaram aqui, olha que mapa irado, tem um lago maneiro aqui, que lago subiu também né, muito maneiro, olha, ficou muito bonito inclusive, bem diferenciado, lembra um pouco aquele lago ali de Nova York, não sei, tem a casinha ali no fundo do lago, aquele deckzinho, Bom, eu não sei, eu sei que tá muito bonito, é que tem as Indústrias Starks também aqui, é o seguinte, nesse vídeo aqui, além de mostrar pra vocês, vou mostrar pra vocês como é que vocês podem vencer, bom, pra você poder abrir o cofre né, como abrir o cofre né, acho que esse que é o lance aqui desse vídeo, como abrir o cofre, primeira coisa é derrotar o Iron Man, que é uma parte muito difícil, claro, então é o seguinte, você vai cair por aqui, Beleza? Você vai cair por aqui, e a primeira coisa que você vai fazer, é você vai pegar um rifle de assalto, e aí, é bom você fazer isso com um esquadrão, tá, jogar com um esquadrão, vai fazer isso no rifle de assalto, e você vai aqui, olha, vou dar a dica da posição que você deve ficar também, tá, pera aí, Então é o seguinte ó, vou mostrar pra vocês, você deve fazer o seguinte, pega um rifle de assalto, tá, preferência um azul, eu peguei o verde aqui, mas tudo bem, você vai ficar aqui ó, ele vai tá por ali, em frente as roupas dele, tá vendo, ele vai tá por ali, e aí você vai fazer o seguinte, você vai daqui, ficar acertando ele, enquanto o seu time de esquadrão vai tá acertando do outro lado, e aí, ele vai focar em algum lado, tá, e óbvio que tem uns robôs, então você procura fazer aqui, uma casinha aqui, tenta se fechar aqui o máximo possível, tá, você fica só daqui, ele vai tá aqui ó, você vem aqui, acerta ele, volta, acerta ele, volta, recarrega, volta, e fica fazendo aqui assim, direto, é um bom lugar esse daqui, eu achei uma boa estratégia, você conseguir ficar aqui, olha, aqui acho que você tem uma visão boa de tudo, e se ele correr atrás, se ele for pra correr, voar, né, atirar, dos seus amigos pra lá, você pode virar pra cá, e acerta ele daqui também, desse lado, tá bom, quando você se esconde aqui, e conforme for, você pode até vir pra esse lado de cá também, se ele for pro outro lado, tá, sempre claro, é, não esquecendo de fugir, porque a arma dele é muito roubada, beleza, esse é uma coisa, muito bem, aí depois que você conseguir derrotar o Homem de Ferro, você vai vir aqui no outro prédio, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês onde fica o cofre, e é o seguinte ó, você vai ter que ir até, Eita, esse carrão dele aqui ficou irado hein, gostei, caraca, esse aqui tá um carro diferenciado no jogo hein, pra dar um rolê nele, dá pra dar um rolê, cara, vamos dar um 360 aqui nesse carro, ficou irado demais, olha, mereci até um vídeo só do carro, muito bonito, muito bonito ficou esse carro, bom, vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês aqui o seguinte, aí você vai vir aqui, olha, nesse pequeno prédio aqui, onde tem o helicóptero, tá vendo, ali vai ter um helicóptero, tá ali, então deixa eu só dar a localização exatamente aqui, tá aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui, F3, tá aí você vai vir aqui exatamente no helicóptero, e aí, vamos lá, mostrar pra vocês aqui, tá aqui ó, é o prédio do helicóptero, e aí tá aqui o cofre, e é só você vir aqui, vai pegar o ID dele, vai dar aquela escaneada, e pronto, saco negado, né, porque eu tô só mostrando as outras como é que faz, e aí você vai vir aqui e vai pegar, beleza? Acho que foi fácil, mas é melhor com o esquadrão, porque ele é muito roubado, o Homem de Ferro, é muito roubado mesmo, acho que vale a pena dar um rolêzinho nessa ilha aqui, se você conseguiu, e eu te ajudei, deixa seu like, se inscreva no canal, não esquece mesmo no Twitter, Facebook, não esquece mesmo nas redes sociais, se você conseguiu, comenta aqui embaixo, aí, padrão, valeu, consegui, cara, e vamos lá, é isso aí, agradeço muito a sua audiência, tamo junto, se inscreva aqui no canal, valeu, se inscreva, compartilha com os amigos, manda um grupo da família do WhatsApp, um abraço, até o próximo vídeo, eu fui! Tchau, tchau!